E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje trazendo mais um vídeo em parceria com a Mino, a melhor comunidade que você pode encontrar para bater papo e fazer novos amigos, além de responder alguns quizzes e enquetes criadas pela própria comunidade. E respondam lá no aplicativo a enquete que eu deixei lá para vocês, perguntando o que vocês acharam do filme. E para participar de DC Comic Amino, é muito fácil, basta clicar no link aí embaixo na descrição, ou no comentário fixado no topo desse vídeo. E seguir as instruções, é muito fácil, rápido e grátis. E está disponível tanto para Android quanto para iOS. Basta entrar na loja do seu celular e procurar DC Comic. E não esqueça de me procurar lá, e mandar a sugestão para o próximo 14 Curiosidades, e responder a enquete que eu deixei lá para vocês, hein. Então chegue a enrolar e vamos para as 14 Curiosidades sobre o filme do Aquaman, feito com meu irmão. Aquaman foi lançado em 3D e IMAX, em 21 de dezembro de 2018, no Brasil e em Portugal. Com um orçamento de cerca de 200 milhões de dólares, revela uma receita de mais de 588 milhões nos cinemas. E o filme está com 64% de aprovação no site Routentometros, e 82% segundo os usuários ficando em segundo lugar, e em ambos perdendo apenas para o filme da Mulher Maravilha em 2017. Em 2014, foi reportado que a Sunrise Entertainment planejava trazer o herói, porém o projeto não foi para frente. E em julho de 2019, foi relatado que o Aquaman estava em desenvolvimento na Empire Way dele, porém esse projeto também nunca foi para frente. Foi anunciado, em 12 de agosto de 2014, que a Warner Bros. tinha contratado os roteiristas Bill Billy e Johnny Stead para escreverem dois roteiros separados para um filme do Aquaman, mas apenas a melhor versão iria avançar. As filmagens começaram na Austrália em 12 de maio de 2017, sob o título de produção a rádio, e foram cumpridas em 20 de outubro de 2017, conforme o anúncio de Jason Momoa em sua conta no Instagram. O filme foi dirigido por James Wynn, o mesmo diretor dos filmes como Jogos Mortais e Sobrenatural. James Wynn revelou que pode escolher se queria dirigir The Flash ou Aquaman, ele escolheu o filme do Aquaman porque o herói é o azarão da DC. Essa foi a quinta vez em que o diretor e o ator Patrick Wilson trabalharam juntos. As anteriores foram em Sobrenatural em 2010, Invocação do Mal em 2013, Sobrenatural Capítulo 2 em 2013 e Invocação do Mal 2 em 2016. E Patrick também teve um papel em Batman vs Superman, fornecendo a voz do presidente dos Estados Unidos, além de ter sido o segundo coruja em Batman. Diamond Hudson, que interpretou o rei Fishman, um dos marqueses do Sete Maris de Atlantis, também dará vida ao mago Shazam em Shazam, além de já ter dado as caras no filme da concorrência e no primeiro, Guardiões da Galáxia. Em outubro de 2018, James Wynn afirmou que o primeiro filme intencionalmente deixa espaço para uma sequência, e devido às altas vendas de ingressos no pré-lançamento e a recepção positiva para o filme convencer a Warner Bros. a começar a trabalhar em uma sequência. Todo mundo no Sete do filme falou sobre como o Aquaman é o herói da DC menos sombrio, sendo comparado até mesmo aos filmes da Marvel. Então pessoal, essas foram as 14 curiosidades sobre o filme do Aquaman. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau!